A Vara da Infância e Juventude de Rio Preto realizou hoje uma operação com apoio da Polícia Militar para apreender menores que são reincidentes no crime. Ao todo foram cumpridos 52 mandados de busca e apreensão em vários bairros da cidade. Aos poucos as viaturas da Polícia Militar que deram apoio à operação da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto foram chegando ao fórum da cidade. 44 menores de idade foram trazidos para cá para serem ouvidos pelo juiz responsável por estes casos. O alto índice de envolvimento de adolescentes no crime, nos atos infracionais. Adolescentes, tráfico de drogas, furtos, furtos de moto, de veículos. Então nós fizemos aí uma reunião desses processos, um pente fino e pedimos para a polícia cumprir esses mandados. Meninas grávidas, adolescentes ainda muito jovens. Todos, segundo a justiça, reincidentes na prática de crimes como tráfico de drogas, furto de veículos e roubo. Além disso, esses menores não estavam cumprindo as medidas determinadas pela Vara da Infância e Juventude como, por exemplo, comparecer em juízo para dar explicações. Oito menores foram levados direto para a cadeia pública e de lá vão ser encaminhados para a Fundação Casa. Os que foram trazidos para o fórum e ouvidos ao longo do dia pelo juiz da Vara da Infância e Juventude vão aguardar a decisão da justiça para saber se serão ou não levados para a internação. É uma confusão, talvez em razão da idade, aquela autossuficiência de achar que sabe tudo. E o que nós queremos deixar para eles um recado bem claro é que fique longe do crime. Adolescente tem que estudar e trabalhar. Adolescente que vai se envolver no crime vai sofrer as consequências da lei. Adolescente que vai se envolver no crime vai sofrer as consequências da lei.